Boa noite a todos. Esse é mais um Macenerando com Fernando. Segundas-feiras às 18 horas, de terças às sextas-feiras às 19 horas, sempre trazendo para vocês, ou fazendo força para trazer para vocês, um dos assuntos que a gente considera mais interessantes, que é macenaria. Então, Arnaldo Politansky, boa noite. A Clésio, Kátia, boa noite. Boa noite, Ivani, boa noite. Cíntia, Mourinho, boa. Arthur Notame, Paulo Chagas, Fabiano, Hugo Renato, Alain de Vardã, Ivani de Novo, Jorge Croni, Cláudio Sazeda, Aclésio Alves, Fábio Luiz, Ronaldo França, Márcia Miller, Jean Franco, Adilson Teles, Rogério Campos, Carlos Mongenor, Ronaldo do Vale, Carlos Mazini, Josemar Mendes, Juarez Amaral, Carlos Rodrigues, Afonso Adriano, Flávio Itencu, Cabral, 40 Beg, Cleiton Castilho, Atilha Aguilera, Valmir da Silva Becker, Jason X7 e Gal Belchor. Boa noite. Pessoal, esse é mais um Marceneirando com o Fernando. Segundas-feiras, às 18 horas de terça, às quintas-feiras, sextas-feiras, perdão, 19 horas, sempre trazendo para vocês um assunto sobre marcenaria. Marcenaria é um assunto que a gente gosta só um pouquinho. E hoje, sexta-feira, sexta-feira é o dia da nossa sessão especial. Começamos no dia 12 de junho, que nesse ano foi o dia dos namorados. Então, é a nossa sessão, o amor pela marcenaria. E assim, a gente procura trazer sempre alguém que fez ou faz uma baita diferença na marcenaria. O nosso convidado de hoje, que como a gente não tem linha direta com o céu, a gente vai só falar dele, não vai dar para fazer entrevista, mas o nosso convidado de hoje é o Tey Frid, uma fera da marcenaria, um cara que fez uma diferença na marcenaria mundial enorme, e logo, logo nós vamos falar porquê. E, portanto, ele é nosso convidado hoje. Vamos lá. O Tey, ele nasceu na Dinamaca em 1915. Se a minha memória não falha, é no dia 30 de maio, ou qualquer coisa por aí. E ele era filho de um orívis. Então, em casa, ele já tinha contato com os ofícios, porque o pai era um orívis. E ele conta o seguinte, aos 13 anos, ele foi fazer na Dinamaca um... Ele foi ser aprendiz de marcineiro, porque ele disse que ele não servia para a escola, ele não servia para coisas acadêmicas, para nada disso. Ele servia para fazer coisas. E aí, ele resolveu entrar num curso de marcenaria, oficial de marcenaria, como aprendiz. E como é que funcionava esse curso na Dinamaca? Um curso de cinco anos, ele tinha aula das sete da manhã às cinco da tarde, e depois ele tinha aula das sete da noite às nove da noite. Então, sete da manhã às cinco da tarde, parte prática, sete da noite às nove da noite, parte teórica. Se a minha memória não falha, de segunda a sábado. Então, ele falou que foram os cinco anos mais longos da vida dele. Então, dos 13 aos 18, o Tei estava nesse pequeno cursinho de marcenaria. Pouca coisa, como vocês podem ter percebido, devem ter percebido. Aí, ele saiu formado, marcineiro, trabalhou durante dez anos, quase dez anos na Dinamarca. Depois, ele trabalhou, foi para a Islândia, trabalhou um período lá. E aí, o pessoal de uma escola nos Estados Unidos o chamou para ser chefe de um curso de marcenaria e design numa escola. O nome da escola, os detalhes estão aí no PDF, que já colocamos? Já está no ar? Não, pois. Ah, está. Assim que acabar o nosso Marcenerando com o Fernando, o PDF vai estar aí. O fato, pessoal, é que, de escola em escola, o Tei acabou sendo professor universitário do curso de marcenaria e design da escola de design da faculdade de Rhode Island. Ou seja, um curso superior de marcenaria com um cara que tinha uma formação como marceneiro na Dinamarca. A Dinamarca, assim como outros países nórdicos, ela é reconhecida pela força da marcenaria que é praticada lá. A gente tem o famoso design nórdico, Então, aquelas linhas lindas, peças leves, cheias de curva, vem de lá, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, os caras são bons de design. Então, o Tei foi, e aí, ele, até mil novecentos e, eu acho que, oitenta e cinco, ele foi, ele comandava o setor da faculdade de design e marcenaria. Então, desde que ele foi para os Estados Unidos, isso se deu em mil novecentos, eu acho que sim, cinquenta e três, ou qualquer coisa assim, né, ou, aliás, perdão, mil novecentos e quarenta e oito, eu acho que ele foi para os Estados Unidos, né, isso está tudo no PDF, eu já não, não faço força para guardar a data, que ele foi para os Estados Unidos, né, então, de quarenta e oito, é isso mesmo? A Evelyn está aqui com o PDF, está me relembrando, então, de quarenta e oito até oitenta e cinco, ele, esteve sempre à frente de cursos de marcenaria e design de imobiliário nos Estados Unidos. Eu conheço alguns dos alunos famosos deles, tem dois alunos, tá, o Hank Gilpin, que é um marceneiro famoso nos Estados Unidos, e o Jer Osgood, Jer Osgood, esse que foi o nosso convidado no primeiro Amor pela Marcenaria, tá, no 12 de junho desse ano, a gente falou do Jer Osgood, que é, para mim, uma sumidade, né, muito bem, o que, vocês vão ver, pessoal, no PDF, que, o Teyfried, não tem muitas peças, tá, a peça mais famosa dele é uma peça chamada Cadeira de Três Perlas, né, Three Legged Wood, Three Legged Chair, né, que, inclusive, aqui no Brasil, a gente vê também copiada e tal, né, e eu confesso, assim, o design dele, apesar de muito limpo, né, na minha opinião, não é um design gracioso, tá, eu considero o design do Teyfried um design pesado, algumas peças têm alguma leveza, mas um design mais pesado, muito clássico, com pouca inovação. A que que se deve isso? Na minha opinião, basicamente, há duas coisas, primeiro, o Tey, ele trabalhava muito ensinando marcenaria, tá, como ele trabalhava muito ensinando marcenaria, perdão, como ele trabalhava muito ensinando marcenaria, ele não tinha, apesar dos dez anos ou mais de prática como marcineiro, ele não tinha tempo de ficar fazendo peça, exercitando design ou usando, né, esse, essa pra mim é uma das causas. mas uma causa mais forte, tá, e aí, se Deus, se o Tey, Deus, e sei lá mais quem permitem, eu vou discordar da fala do Tey, era o seguinte, ele dizia que, como ele era um cara que conhecia muito madeira, conhecia demais, ele dizia que você tinha que fazer o design em torno das restrições impostas pela madeira, e eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, né, que pode estar completamente errada, vai aí um erro tremendo, né, que já põe um limitante no design desde a saída, tá, mas independentemente, né, dessa opinião, e eu perto do Tey Fried, eu não sou nem um elétron, tá, o Tey Fried dominava técnicas de marcenaria terrivelmente, e ele dizia que, na opinião dele, o macineiro deveria conhecer todas as técnicas de marcenaria para poder lidar com as diferentes demandas na hora de construir algo que o design o determinasse, assim determinasse, né, ele, então, ele tinha, para mim, essa limitação de pensar, primeiro, nos problemas que a madeira poderia ter para ir fazer o design a partir disso. Ele achava assim, olha, uma pessoa quer uma cadeira para se sentar confortavelmente, ela quer uma cama para deitar confortavelmente, e que ela não desmonte, ela quer um armário para guardar as coisas. Então, na minha opinião, ele olhava muito a questão da durabilidade, a questão da função, mas ele não dava importância para a forma, né, e, na minha opinião, e vocês vão ver no PDF, não é que eu tenha escolhido apenas peças muito simples, tá, eu cacei peças do Tey Fried, né, e as que eu achei são essas, né, posso ter falhado, efetivamente na busca, né, no Google, né, posso ter falhado, mas eu encontrei pouquíssimas peças com a assinatura dele, né, e todas elas muito simples, e que não chamariam atenção, na minha opinião, para a obra dele como designer. Agora, do ponto de vista do ensinamento, o Tey é, assim, a sumidade das sumidades, ele foi o cara que escreveu o melhor livro que eu conheço de marcenaria, obviamente, talvez existam outros, né, para vocês terem uma ideia, existe um tipo de bancada, chamada bancada roubo, né, roubo, como a gente escreve roubo no Brasil, né, e todo mundo fica perguntando, de onde vem esse nome, né, era o sobrenome do macineiro francês que bolou essa bancada, o André Roubo, né, e o André Roubo, no século XVIII, anos 1700 e alguma coisa, escreveu uma enciclopédia ilustrada de marcenaria, no século XVIII, tá, sem PowerPoint, sem Corel Draw, sem PDF, sem computador, o cara escreveu uma enciclopédia de marcenaria ilustrada, então imaginem, e o cara ainda fazia marcenaria, ainda vivia da marcenaria, então imagina o que é isso, né, pois é, então existem livros fantásticos, mas o livro que eu conheço e que para mim é uma referência é o livro do Teyfried, tá, o livro chama-se Teyfried Ensina a Marcenaria, tá, tá aqui o primeiro exemplar, tem um exemplar sobre juntas, tem um exemplar, juntas, perdão, encaixes, tem um exemplar sobre tá, forma, aplicar folhas, né, mexer com folhas, veneer e acabamento, e tem um exemplar sobre a produção de imóveis, né, furniture making, tá, pra pra vocês, só pra dar um gostinho, né, do que é esse livro, tá, então ele começa ensinando o uso de máquinas, etc, né, muita coisa, e tem aqui, por exemplo, tá, um passo a passo de fazer rabo de andorinha, tá, fazer rabo de andorinha na mão, né, como deve ser, tá aqui, ó, então ele explica como traçar, ele explica que ferramentas usar, certo, então, é um livro, assim, eu considero primoroso, né, ainda mais se a gente pensar na época em que ele foi produzido, né, na década de 80, né, e ele, o Tei uma vez declarou que ele não imaginava que fazer um livro de marcenaria fosse dar tanto trabalho, né, além de tudo, além de ter construído programas de marcenaria que foram introduzidos e ensinados nos Estados Unidos, ter dado aula para um cara como o Jay Osgood, que deve ter sofrido uma barbaridade na mão dele, por quê? Para o Jay Osgood, o Jay diz o seguinte, o Jay, eu acho que ainda é vivo, o Jay diz, pensa no móvel e depois você vai resolver os problemas, que é que eu acho, é a forma que eu acho que você tem que pensar em fazer móvel, né, pensa com a cabeça livre, procura beleza e tal, e depois você vai lidar com os pererecos que aparecerem, né, então, eu sou pelo Jay, né, mas do ponto de vista de ensino, de técnica, de marcenaria, o Tei Fried é o cara. Além disso, ele tem umas frases muito interessantes. Podia mostrar isso. Ele, hã? podia mostrar a carinha dele. No PDF, tá, vai ter uma foto dele, mas esse senhor aqui, né, com essa cara fofa, né, de dinamarquês, de marceneiro dinamarquês, né, é o Tei. Né? Muito bem. O Tei, tem duas frases dele que eu me lembro, que eu acho primorosas. a primeira é o seguinte, é melhor o cara ser um profissional de ofícios feliz do que ser um advogado ou um doutor infeliz só pra fazer a mamãe e o papai satisfeitos, tá? Ou seja, faz o que você quer fazer, seja feliz e dane-se a opinião do resto, né? Você quer ser marceneiro? Vai ser marceneiro. Você quer ser eletricista? Vai ser eletricista. Tá? Vai ser o que você quiser ser, aquilo que te faz feliz, né? É um comentário que o Tei não fez, né? Mas algo que te faça feliz e que não faça as pessoas infelizes com o seu ofício, né? Tá certo? Então, primeiro comentário do Tei. O segundo, ele dizia o seguinte, olha, eu não quero saber como é que eu vou cortar madeira. Se eu tiver que cortar madeira com o dente, porque é o jeito mais eficiente, eu vou usar o dente pra cortar. Ou seja, o negócio dele era raiz mesmo, como é que é, máquina, ferramenta manual, o que fosse, né? Ele dominava todas e usava aquilo que ele considerava mais efetivo, mais eficaz pra fazer aquela operação em particular, né? Então, o Tei, do ponto de vista de design, né? Não foi um cara que tenha deixado, na minha opinião, uma marca, tá? Não é como um Dia Osgood, como um Sam Maluf, por exemplo, né? Que tem uma obra vasta e belíssima, marcante, mas do ponto de vista de ensino de técnica de marcenaria, né? E valorização da carreira de marcineiro, ele é um dos caras mais importantes do mundo. Quando a revista Fine Woodworking, que é a melhor revista de marcenaria do mundo, tá? Na minha opinião, não tem igual. Quando ela foi fundada em 1975, tá? Quem é que estava no número 1? Tei Fried. E o Tei, ele foi editor da revista até a morte dele em 2004, tá? Então, só isso aí, pessoal, já dá a dimensão do Tei. Além disso, ele falava da diferença entre os Estados Unidos e a Europa quando o assunto é a valorização dos profissionais de ofício. Nos Estados Unidos, né? Os marceneiros, em relação à Europa, eles eram subvalorizados, tá? e ele dizia na Europa um profissional de ofício é valorizado, ele tem o valor dele reconhecido, o conhecimento, a experiência, a prática, né? Enquanto que nos Estados Unidos, não. Então, muito do movimento de crescimento da marcenaria, a marcenaria de pequena escala, bem feita, original, com cuidado, com qualidade, que eles chamam de studio furniture, né? A marcenaria de estúdio, né? De ateliê, né? Muito do crescimento da marcenaria de estúdio nos Estados Unidos é resultado do trabalho e da influência do Teyfried. Então, é certamente uma estrela no campo da marcenaria mundial, né? Mesmo que como design, na minha opinião, nem tanto, né? Ou talvez o design dele seja parco comparado com o de outros, outras figuras da marcenaria, mas do ponto de vista de difusão de técnica e ensinamento, o Tey é o cara ou é um dos caras, tá? Então, é isso. Vamos para as perguntas, vamos ver aqui no Instagram se a gente tem alguma ou algum comentário. não temos nenhuma pergunta, vamos ver aqui no YouTube. Márcia Miller, ainda que a inovação esteja em pensar na ideia antes de pensar nas limitações da madeira, quem inicia o aprendizado precisa primeiro aprender os desenhos básicos, como é a estrutura de cama, mesa. Márcia, vamos lá, uma coisa que eu, aliás, para explicar isso eu tenho que falar um pouco de um amigo nosso. Existe um economista, ele é carioca de nascimento, mas eu diria que é mineiro de alma, chamado, meu Deus, como é o nome do... Cláudio. Cláudio de Moura Castro, né, um, ele, não sei se ainda escreve para a Veja, mas ele escrevia sobre educação para a Veja, ele é um especialista em educação e é economista de formação e divide com a gente a paixão pela marcenaria e nós conversamos várias vezes sobre como montar um curso ideal de marcenaria no Brasil, tá? O que é que seria um curso perfeito, né, então seria aí um curso de três, quatro anos, período integral, etc. Dentro dessa linha, o que, como é que seria, Márcia, né, um curso ideal, como é que seria o ensinamento, né, de um lado, você ensinando as técnicas de marcenaria e do outro, você ensinando design, né, e quando eu falo de design, eu não estou falando de o design só a forma, tá, mas os encaixes, por exemplo, na minha opinião, fazem parte do design, tá, ou seja, uma, imagina você ter um curso que te oferecesse uma coleção, por exemplo, de encaixes, né, variadíssimos encaixes e como é que isso é aplicado numa peça de imobiliário, né, então, o uso de máquinas, a madeira como elemento construtivo, o design do ponto de vista de forma, as técnicas do processo de design e tudo aquilo que é usado em design, como, por exemplo, o conjunto de encaixes, né, história do mobiliário, história da arte, um curso completo. Nesse caso, Márcia, o ensino da marcenaria e o ensino desses desenhos bases, eles andariam lado a lado, você, o uso das máquinas, o uso das ferramentas manuais, eles são um instrumento para você, a partir dos desenhos base, você construir as peças. Então, em qualquer ofício, por exemplo, alguém vai estudar música, para mim, precisa estudar tudo de música para ser um bom músico. A mesma coisa em relação à marcenaria. Então, o design, quando eu falo de design, não é só a forma, é a forma, mas os desenhos básicos de construção, uma cadeira, uma cama, um armário, etc., existe uma vasta literatura, principalmente em inglês, sobre o assunto. E isso, efetivamente, deveria ser ensinado e fazer parte para, aí sim, você ter um marcineiro que vá poder sonhar, pensar em formas, criar peças novas e assim por diante. Tá, Márcia? Pessoal, estão pedindo aqui para você mostrar de novo o título do livro. Ah, tá. Opa, pessoal, vamos lá. Estão pedindo para mostrar aí de novo, essa aqui é a caixa, né, da coleção de três livros. Esses livros, eu os comprei em 2009, tá? Quando eu decidi me tornar marcineiro, né, eu comprei esses livros. então, Teyfried ensina marcenaria, né, e são três, três livros, como eu havia dito. Mostra de novo para o YouTube, que eu acho que ficou... Ah, perdão. Abaixa um pouco mais. Tá, para o YouTube. Ok. Chegou aí? Mais pra lá. Isso. Vai estar no PDF, vai estar no descritivo. Ah, tá. No PDF, pessoal, no descritivo, tem lá a menção a esse livro e tem também o link de um áudio, uma entrevista feita com o Teyfried, tá? E são três livros, né? O primeiro livro sobre encaixes, né, e nesse livro ele fala de máquinas e ferramentas manuais. um segundo livro sobre conformação de peças, trabalho com folhas e acabamento. E um terceiro livro sobre design de mobiliário. tá? Então, para quem quer ter a biblioteca sobre a marcenaria, os livros do Teyfried não podem faltar, tá? Márcia Emília, ou é melhor já criar sem se limitar pela estrutura tradicional? Márcia, eu acho que você conhecer a estrutura tradicional é importante, tá? É muito importante, tá? Para você para você poupar tempo, Márcia, para você você não vai usar a estrutura tradicional como um limitante e ficar copiando, mas sim usar a experiência que foi trazida a você por pessoas que vieram antes de você, tá? E por séculos de história para a partir dali você inovar. Então, você olhar o que já foi feito não significa repetir o que já foi feito, mas usar como base para você mudar, não se deixar ficar presa pelo tradicional para inovar, mas olhar o que já foi feito para poder explorar, né? Aqui no Instagram o Rui pergunta, Fernando, quem é hoje o expoente da marcenaria mundial? Quem é hoje o expoente da marcenaria mundial? Tá, eu acho que a pessoa mais conhecida é o Paul Sellers, só que existem existem N marcineiros por aí desconhecidos que eu tenho certeza são mestres no ofício, tá? um desses exemplos pessoal é o meu professor, amigo e mentor Milton Barbosa, né? Que eu tive a sorte, né? todas as vezes que eu me lembro, eu agradeço a Deus por tê-lo encontrado, né? E por nós termos amigos, eu devemos a ele, o que eu devo a ele, eu acho que eu não vou pagar em 15 encarnações, certo? E é um mestre, um marcineiro que faria bonito em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. então, nós temos mestres por aí, tá? Grandes mestres desconhecidos, tá? Da Marcia Antônio.